Música Você também é filha de candidato? Sim, e você também? Sim, prazer. Sabrina. Prazer, Yasmin. É, meu pai é Orlando Almeida. Conhece? Sim, é que ele dá saúde em primeiro lugar para o povo. Ele vai competir com a minha mãe. Esse mesmo. Quem é sua mãe? Minha mãe é Rosa de Faria. Você é meio nova aqui nesse meio, né? Olha, já vai se acostumando com o nome que você vai ouvir bastante. Ela ganhou a última eleição e vai ganhar a próxima. Ah, tá. É, eu não quero ser chata, mas eu não acho que a sua mãe vai ganhar. Você acha mesmo? Porque minha mãe é melhor. Tá investindo nessa coisa de educação e não tem pra ninguém. Olha, meu pai tá investindo na saúde. Imagina só que bom. Hospitais sem filas, prevenção pras doenças, vacinação em dia. Nossa, queridinha. Você é mesmo nova nesse negócio de política. Não vai se animando muito, não. Porque depois das eleições, a realidade sempre é a mesma. Pelo menos no nosso país, né? Eu entrei agora nesse negócio de política e não vejo a hora disso terminar. Eu tô com saudade de poder passear no shopping. E o meu pai nem liga mais pra mim. Finalmente uma pessoa que me entende. Fica assim, não. Isso acontece com você também? Claro. Já nem lembro mais como eu tenho uma vida normal. Com rotina. Minha mãe tá sempre com a cabeça cheia de problemas. Ou recebendo alguma ligação nas piores horas possíveis. É sempre a mesma coisa. Não dá, dia 7 tem eleição. Pra tudo que eu peço. Meu pai ainda é meio esquecido, sabe? Esses dias ele me esqueceu do supermercado. Sério. Minha mãe já me esqueceu no cinema. Bom, o que você acha da gente ir lá tomar um sorvete? Porque aí a gente se livra desses assuntos. Fechou. Nossa, e aquela vez do cinema? Vai ter sido péssimo. No supermercado eu não vou. Tchau.